Olá, começa agora o Panorama IPEA. O direito à cidade significa que seus moradores devem ter acesso a um local que expressa diversidade e que utiliza seus espaços mais valorizados para oferecer lazer, cultura e serviços públicos. Durante dois dias, pesquisadores, ativistas de movimentos sociais, professores e gestores governamentais estiveram reunidos na representação do IPEA no Rio de Janeiro para discutir o direito à cidade, tanto em aspectos teóricos quanto práticos. Os movimentos hoje, além de ocupar imóveis que garantem alguma forma de acesso ou de posse da terra, eles conseguem acessar financiamentos públicos, minha casa, minha vida, entidades, conseguem acessar recursos outros, como em Caxias, que é um apoio da prefeitura para outras produções, como fábricas para produzir alguns artefatos na moradia, produção agrícola, hoje a gente está pensando. Então, o que está acontecendo hoje é que tem inovações acontecendo nesse campo da luta popular. As cidades se transformaram em mercadorias maravilhosas, disputando o cenário internacional de quem dar mais. Quem dá mais pelo solo do Rio de Janeiro? Quem dá mais pelo transporte do Rio de Janeiro? Quem dá mais pela saúde no Rio de Janeiro? Quem dá mais pela educação? Então, nós viramos um grande shopping com várias mercadorias dentro. Só que essas mercadorias, elas correspondem a direitos essenciais e básicos que cada um de nós temos para desenvolver plena e dignamente as nossas vidas. Aproximadamente 85% da população brasileira vive atualmente em áreas urbanas. Esse percentual impacta diretamente em diversos setores, como mobilidade urbana, moradia de qualidade e desenvolvimento sustentável. Cidade significando, evidentemente, infraestrutura social, física, etc. Não. Sob esse ponto de vista, há muito a fazer, porque se leva, se transfere um conjunto significativo de famílias para áreas da periferia e não se coloca junto com isso o conjunto de bens e serviços públicos necessários. E para debater sobre esse tema, nós recebemos Sabrina Durigon Marques, chefe de gabinete da Secretaria de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, e Renato Balbim, técnico de Planejamento e Pesquisa do IPEA. Bom, bem-vindos. Obrigado pela presença, Sabrina, Renato. Obrigado. Sabendo o que é, de fato, então, o direito à cidade, o que ele assegura para o cidadão? Bom, eu acho que primeiro a gente tem que trazer a ideia do que é a cidade, né? A cidade, então, ela é o espaço do encontro, da diversidade, dos confrontos, da reprodução da força de trabalho, onde toda essa diversidade que a gente tem na sociedade, ela tem que estar representada e seus direitos garantidos. Então, independentemente de renda, de faixa de renda, de gênero, de raça, todos os direitos dessa população tem que ser isonomicamente garantido. Então, assim, além do direito à moradia, que a gente sabe que não é só um teto e uma casa, como bem foi dito, né? Agora, no que a gente acabou de ver no vídeo. Então, a gente tem que ter infraestrutura básica, tem que ter boa localização, tem que ter custo acessível. Tudo isso para trazer com que essa diversidade, que é a maior riqueza que tem na cidade, ela conviva de forma harmônica, né? Então, tem um geógrafo britânico, né? Que é o David Harvey, e ele tende a dizer que hoje a gente está num processo de construção de muros nas cidades, que são os condomínios, são as diversidades querendo se isolar, querendo ou tem alguma força maior que faz com que isso aconteça. E é justamente o contrário que é o direito à cidade, né? Derrubada desses muros é a construção dessas pontes, entre essas diversidades, que a gente precisa garantir. Perfeito. Agora, Renato, esses direitos que a Sabrina mencionou, eles vêm sendo cada vez mais assegurados no Brasil ou o caminho ainda é bem longo? É, o caminho, me parece, ainda é bastante longo para que a gente assegure o direito à cidade com uma noção ampla de direito à cidade. Essa noção ampla também é um pouco representada na matéria que a gente viu anterior, da cidade não ser uma mercadoria, mas sim a cidade ser a reprodução, o espaço da reprodução da vida, onde todos nós, negros ou brancos, homens ou mulheres, ricos ou pobres, podemos viver de maneira igual, ainda que tenhamos essas diferenças. Nesse sentido, ainda tem muito a que se fazer. E a política pública, ainda que nos anos mais recentes, a gente tenha avançado em investimentos, em mobilidade, em habitação, etc. A gente ainda está entregando o pacote um pouco vazio, a gente está entregando a infraestrutura ou o equipamento, a casa, mas ainda sem esse conjunto que se chama cidade. A gente, o direito à cidade, a noção primeira de direito à cidade, ela é de 1968, de um pensador francês, o Henri Lefebvre, que é muito básico para ele. O direito à cidade, ele se dá pelo valor do uso da cidade, e não o valor da troca da cidade. Então, não é a mercadoria, a cidade não é uma mercadoria. A cidade tem o seu valor por ser aquele espaço onde todos nós convivemos. E aí, chegar nisso, ainda tem bastante a se fazer. Tem bastante caminho, né? Sabrina, a Conferência Habita 2, das Nações Unidas, que trata exatamente dessa questão, né? Dos temas urbanos, da sustentabilidade na cidade. Ela ocorreu em 1996 e incluiu o direito da cidade no bojo, né? De direitos fundamentais do ser humano. Daquela conferência para cá, na sua opinião, o que avançou em termos da questão urbana e do direito à cidade? É, falando em direito à cidade, no que se refere à questão legislativa, por exemplo, a gente teve enormes avanços, né? A Constituição de 88, ela traz no capítulo da política urbana, então, a necessidade de ser regulamentada por uma legislação, que é o Estatuto da Cidade. Então, a Constituição traz, por exemplo, um conceito que acaba com a ideia da absolutização da propriedade, como um direito absoluto mesmo. Então, a função social da propriedade, ela vem para relativizar esse direito. E aí, com o Estatuto da Cidade, que é a Lei 10.257 de 2001, ela traz diversos instrumentos que, além de prever a regularização fundiária de imóveis informalmente ocupados, ela traz instrumentos que podem ser aplicados para que essa função social seja cumprida, seja observada. Então, alguns instrumentos que valem, a ressalva aqui, valem ser mencionados, que é o parcelamento compulsório, a edificação compulsória, né? E o PTU progressivo e, por fim, a desapropriação sanção. Esses instrumentos, se aplicados, a ideia é que eles possam garantir o cumprimento da função social da propriedade. Agora, essa legislação é de 2001, e veja, a gente está quase 15 anos depois, e a gente teve uma pesquisa recente agora, que o Ministério da Justiça, no projeto Pensando o Direito, que é mantido em parceria tanto com o IPEA quanto com o PNUD, desenvolveu pela Universidade Federal do ABC, a professora Rosana Denaldi fez essa pesquisa, em 11 municípios que tinham esses instrumentos previstos na legislação, apenas 6 estão aplicando e apenas 2 chegaram até o IPTU progressivo. Muito pouco. É, muito pouco. Então, a gente tem ainda um grande desafio para a aplicabilidade desses instrumentos. Perfeito. E, Renato, como é que as experiências internacionais, elas influenciam a efetivação no Brasil do direito à cidade? Há casos exemplares que podem ser aplicados aqui? Eu acho que mais do que casos, João, que o cenário internacional, o que ele influencia é no reconhecimento do direito. Então, por exemplo, quando você citou o Habitat 2, em 96, que reconhece o direito à moradia, naquele momento ainda não é o direito à cidade, é o direito à moradia, após esse reconhecimento no cenário internacional, há um reconhecimento, inclusive, na Constituição brasileira, através de uma PEC, de uma alteração à Constituição, o que propicia, por exemplo, todos esses investimentos mais recentes. Então, agora, o ano que vem, nós vamos ter a Habitat 3, uma nova conferência da ONU, e que aí sim, se quer que o direito à cidade venha a ser discutido. Havendo reconhecimento no plano internacional, normalmente se torna um pouco mais fácil que haja o reconhecimento deste direito ou de políticas também no plano local, quer dizer, no plano nacional, no caso do Brasil. Então, o que a gente verifica, assim, é que mais do que experiências ou casos, são o reconhecimento dos direitos na esfera internacional, que pressiona os países a se transformar. Em termos do acesso à moradia de qualidade, Sabrina, as políticas públicas que nós temos hoje são suficientes para garantir esse direito, para, ao menos, garantir uma evolução desse direito no Brasil? Hoje, pelo que a gente teve, a Relatoria da ONU pela moradia adequada, ela estabeleceu alguns parâmetros do que seria moradia adequada. E aí, são vários requisitos, por exemplo, como a segurança na posse, o acesso à infraestrutura adequada próximo à moradia, o custo acessível, que não pode ultrapassar, por exemplo, 30% da renda. E o que significam esses requisitos? Por exemplo, a segurança na posse, hoje a gente tem uma alta taxa de informalidade no país, Então, você precisa garantir, a legislação já prevê que você tenha instrumentos que possam trazer para a formalidade essa população que está na informalidade, desde que ela preencha os requisitos legais. Então, com essas garantias, a gente, como disse o Renato, eu acho que é um processo ainda de luta para que esses direitos sejam efetivados. A gente tem algumas políticas, sim, que trazem a garantia desse direito, mas a gente ainda está nesse processo de efetivação. Muito bem. Bom, no próximo bloco, nós vamos discutir sobre as políticas públicas necessárias para garantir o acesso à cidade. Fique com a gente. Panorama e Pé está de volta com o debate sobre a política urbana no Brasil. Em julho de 2001, foi sancionado o Estatuto da Cidade, lei que regulamenta a política urbana no país. O Estatuto atribui aos municípios a tarefa de elaborar e implementar planos diretores participativos e definiu instrumentos jurídicos, tributários e urbanísticos para a política urbana. Entre os instrumentos está o IPTU progressivo, que incide sobre imóveis vazios que não cumprem sua função social, além de diversos mecanismos que visam a regularização fundiária. O Estatuto define ainda a função social da propriedade e da cidade e o direito a cidades sustentáveis com saneamento, trabalho, moradia, transporte, lazer, cultura e serviços aos seus moradores. Bom, Renato, no último bloco a gente falou muito sobre o direito à moradia. Agora, esses programas habitacionais que existem hoje, eles também garantem acesso a outros direitos, como a questão da mobilidade, saúde, cultura e quais políticas públicas e sociais poderiam ser implementadas para garantir a efetividade do direito à cidade? É importante reforçar que, como a gente vinha discutindo, o reconhecimento de direitos no cenário internacional impacta nos países que acabam fazendo um pouco sua lição de casa. Nesse sentido, o Brasil, nos últimos anos, melhorou muito os seus programas habitacionais. Daqueles programas habitacionais da década de 70, o BNH, para hoje, Minha Casa Minha Vida, e Minha Casa Minha Vida 1, 2 e 3, agora pensado, a gente vem melhorando muito. Então, por exemplo, Minha Casa Minha Vida 2 e 3 sendo pensado, já tem toda a questão de acessibilidade, da mobilidade, de equipamentos culturais, de lazer estarem juntos e implementados juntos com a habitação. Isso garante, vamos dizer, que a gente está construindo um espaço que não é só de moradia, mas de algo mais próximo do que é cidade. Certo. Ainda assim, e as análises que nós fazemos no próprio IPEA, ainda há um percurso para que a gente, efetivamente, trabalhe com o território da cidade e não com políticas setoriais. Há política de transporte, há política de habitação, há política de saúde, mas sim com o espaço da cidade como um todo. Por exemplo, pegando um bairro e fazendo as melhorias efetivamente necessárias. Visto que as nossas cidades no Brasil, elas têm déficits históricos. São cidades com muito ainda que fazer, sobretudo em suas periferias. Então, melhoramos muito, mas ainda temos bastante a fazer. E o território, me parece que é a chave explicativa dos próximos passos. Maravilha. Sabrina, a sua opinião, nos próximos anos, o que poderia ser pensado para que as pessoas tenham cidades cada vez mais adaptadas, para os seus anseios, para as suas necessidades, aqui no Brasil? Eu concordo com o Renato, com essa ideia, a necessidade das políticas se integrarem. Acho que isso já aconteceu desde 2003, com a criação do Ministério das Cidades, que foi essa representação mesmo. Políticas que eram feitas de forma isolada, a partir de 2003 são feitas de forma integrada, mas hoje ainda precisa integrar ainda mais. Além de integrar as políticas, integrar as políticas entre os entes federados. E eu acho que se eu pudesse escolher dois desafios, para os próximos anos eu escolheria superar a informalidade das cidades, que hoje ainda a taxa é muito grande. Com essa informalidade você beneficia tanto as pessoas que estão na informalidade, quanto a cidade como um todo. Você vai gerar, vai trazer geração de emprego, pagamento de impostos. E também a questão da mobilidade urbana, que hoje é um grande problema nas maiores cidades. Então eu colocaria esses dois pontos como os grandes desafios para os próximos anos. Se me permite, João, acrescentando, essa questão da mobilidade a gente já vem discutindo há bastante tempo, sobretudo depois de 2013, etc. Realmente reforçando o papel central que tem a mobilidade na efetivação dos demais direitos na cidade. Seja o direito à cidade ou de todos os demais direitos, o direito à saúde, educação. Nós temos uma massa muito expressiva de pessoas nas cidades brasileiras que simplesmente não se deslocam, não saem de casa, não saem da sua periferia. E aí não adianta colocar o equipamento de saúde, equipamento de educação, se a pessoa não consegue chegar até lá. Então esse efetivamente é um desafio importantíssimo a ser enfrentado com muita seriedade pelo país com uma política pública nacional, estadual e de todos os municípios. Agora, Renato, observando a realidade das cidades brasileiras, quais são os pontos principais que, na sua opinião, devem ser pensados para uma boa política urbana? O que hoje é mais difícil de se resolver e que poderia ser atacados logo na origem? Soluções que poderiam ser pensadas e imaginadas o quanto antes para resolver realidades das cidades brasileiras? Eu acho que é importante você colocar assim, atacado na origem. Eu acho que o problema é justamente esse, é um problema de origem. Qual a origem da política pública ou mesmo das ações privadas? E aí, voltando ao vídeo que a gente assistiu no início, se a gente continuar pensando a cidade como uma mercadoria, de origem tudo já sai com um vício de origem. A gente tem que pensar a cidade na origem dos programas, na origem das ações públicas ou privadas, como um local onde todos vivemos. Então é aquela história do valor de uso. Qual o valor que esse espaço, se a gente tem uma cidade, uma praça, qual é o valor que essa praça tem? É um valor de mercado? Quantos prédios consegue se construir em cima dessa praça? Ou é o valor do uso dessa praça, da sua história, da história da cidade, que vai ficando ali, das pessoas se encontrarem, etc. Então é essa a questão de origem. Como pensamos a cidade? Sabendo, o Renato lembrou os protestos de 2013. Eles tiveram um bom foco também na questão da mobilidade, uma indignação com a questão das tarifas, mas também com a qualidade do serviço que é prestado. Na sua opinião, como se pode garantir uma acessibilidade, uma mobilidade de qualidade no Brasil, nas principais cidades especialmente? Eu acho que os protestos de 2013, eles tiveram um estupim, que foi a questão das tarifas, do transporte público. E em muitas cidades, eles tiveram sucesso, conseguiram que não tivesse aumento, que tivesse redução da tarifa. Então eu acho que esse é um dos pontos, é um transporte público de qualidade, em que as pessoas não precisem se espremer dentro de um ônibus ou de um metrô, e com uma tarifa acessível, que as pessoas se desloquem diariamente de suas casas para o trabalho, sem gastar muito tempo esperando um ônibus que tenha, cumpram-se os horários corretos, adequados para passar, que tenha uma frequência e que tenha essa, você não precise andar muito, uma distância muito grande para ter acesso a esse transporte. E a gente tem uma experiência que, já temos uma experiência nacional, que é em Curitiba e também na Colômbia, da ideia de você separar uma via única para uso de transporte público. Que eu acho que também pode ser adequado, além do que vem sendo implementado em muitas cidades brasileiras, que é a proposta da ciclovia, que eu acho que a gente ainda tem que ter muito a desenvolver, principalmente para os motoristas de automóvel aprenderem a respeitar esse novo modelo. Renato, somos um país de dimensão continental, com cidades das mais variadas, variados tamanhos, variadas riquezas. Essa questão da desigualdade regional, a desigualdade entre cidades, também atrapalha na hora de se pensar em políticas públicas? Atrapalha, mas poderia ajudar. Se a gente volta até um termo que já usado aqui, da diversidade. Essa diversidade de cidades, ela poderia ajudar no sentido de trazer, e já ajudou em momentos anteriores, exemplos diversos, coisas que nascem ali no município, que podem servir como um caso exemplar para outros municípios. Então poderia ajudar muito. Na atual situação, no atual momento que a gente vive no país, os anos recentes, etc., quando a gente pensa essa profunda diferença regional, e a não adaptação dos programas a essa diferença regional, atrapalha. Porque se a gente tem um único programa público, seja de mobilidade, de habitação, ou de qualquer política, e que não olhe o que é uma cidade na Amazônia, o que é uma cidade no Rio Grande do Sul, como extremamente diferente, ou no sertão do Nordeste, aí atrapalha. Mas é muito difícil, porque o país é bastante grande. Então o caso aí é a gente trabalhar com as cidades, e entendo eu, o papel importante dos municípios para adaptar as políticas nacionais às suas especificidades. Perfeito. Sabrina, a cidade sustentável que vai ser o próximo tema da conferência, Hábita 3, da ONU. Você acredita que hoje o Brasil está caminhando para ter serviços de melhor qualidade nas cidades, mas ao mesmo tempo fornecendo serviços cada vez mais sustentáveis também? O Brasil vem conseguindo dar respostas a esse desafio de cidades sustentáveis? Eu acho que tem algumas experiências exitosas, mas a gente ainda está num processo. Uma das coisas que você mencionou, a questão dos protestos de 2013, e eu acho que eles trouxeram como estopim a questão da mobilidade, mas eles questionavam também como a sociedade pode intervir na reelaboração das políticas públicas. E eu acho que isso é fundamental a gente observar. Como o Renato estava falando, a diversidade da cidade, você não pode elaborar, pensar numa política una para todo o território brasileiro. Então, você ouvir, dar esse espaço de participação social, garantindo as diversidades, eu acho que é a melhor forma de você conseguir construir esse caminho. Não só com os mecanismos que a gente já tem hoje, previstos no Instituto da Cidade, como conselhos, como conferências e audiências públicas, mas quem sabe pensar em novos instrumentos, já que esses estão sendo questionados se eles são de fato representativos. Então, eu acho que o desafio está colocado para a gente pensar nesses novos modelos de participação. E, João, se posso completar, inclusive, com essa última palavra, participação. A sustentabilidade da cidade ou das ações na cidade, ela passa muito por aquilo que o cidadão daquela cidade quer. É a cidadania, o conjunto dos cidadãos, que fazem com que aquilo seja sustentável ou não. Se os cidadãos se apropriam daquela situação, daquela política, ela se torna sustentável. Se importam verdadeiramente com aquilo. Com aquilo, se torna sustentável. Perfeito. Queria que você aprofundasse um pouco mais, Renato, comentários sobre a participação popular e sobre a participação do Brasil na Conferência Hábita 3 no ano que vem. O que já foi realizado e qual deve ser o caminho do Brasil até a conferência. O Brasil dá um grande passo com o Estatuto da Cidade ao falar que o plano diretor, a política máxima do município, tem que ser participativa. A gente tem que trabalhar muito mais pela participação social. Primeiro que se entenda que a participação social não é uma questão da participação dos pobres ou a participação dos ricos, é a participação de todos, para que a gente justamente reconheça aquilo como nosso. E a partir do momento que é nosso, nós também cuidemos daquilo e torne sustentável. No cenário internacional é a mesma coisa. O Brasil tem um histórico de participação social levado para o cenário internacional bastante interessante. O orçamento participativo de Porto Alegre da década de 90 se tornou experiência no mundo inteiro. Um exemplo. Um exemplo no mundo inteiro. Então, a gente tem que reforçar ainda mais esses mecanismos de participação até para ensinar a todo o resto do mundo, os demais países, a importância de ouvir os seus cidadãos na elaboração de suas políticas. Perfeito. Acho que é esse o caminho. Muito bem. Bom, eu queria agradecer então a presença da Sabrina, também a presença do Renato aqui no Panorama IPEA. Eu agradeço em especial a você que nos acompanhou. O Panorama IPEA fica por aqui. Até a próxima. Transcrição e Legendas Pedro Negri